E eu vou segurar mais a minha, eu não vou segurar não, vou falar, vou dar uma informação aqui exclusiva Ué, não sou filho de mãe solteira, nem de pai assombrado, vem cá, vou dar exclusiva aqui Cadê? Vai ficar tranquilo aí que eu vou achar aqui, vou passar pra vocês aqui, agora pra vocês entenderem também o que acontece Estamos ao vivo, tá pessoal? 11 horas e 46 minutos, estamos falando aqui da situação das câmeras da CEMOB Aqui ó, eu vou mandar essa foto aqui Eu vou tornar público uma denúncia agora, tornar público uma denúncia Tudo com responsabilidade, não estou aqui pra prejudicar ninguém O Eric tá, o Eric tá na suíter agora, Eric, tô te mandando algumas imagens aí Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Sete imagens Essa última imagem, Eric, que eu tô te mandando aí Que eu marquei agora, Eric, tá me ouvindo? Essa última imagem, Eric, ela vai ser a última Tá? Ela é a última imagem Seleciona pra mim, na hora que estiver no ponto, você me chama, me interrompe Agora vem comigo aqui Vem comigo aqui Volta pra mim aqui as imagens que eu pedi Esse veículo aqui, pessoal É um veículo palho De cor prata Placa desse veículo, anota aí, ó Antenor Figueiredo Prefeito Emanuel Pinheiro Esse carro aqui, boa muda aí, eu quero a placa dele Que é DNT, é isso? ONT 0429 Esse carro pertencia à Secretaria de Saúde de Cuiabá Por que que eu tô falando pertencia? Porque a informação que eu recebi é que esse veículo Ele pertenceu à Secretaria de forma, era alugado Mas pra prestar serviços para a Secretaria Para auxiliar os servidores E esse veículo palho de cor prata Auxiliou e muito a Secretaria de Saúde de Cuiabá Sabe como que auxiliou a Secretaria de Saúde? Anotou a placa? Eu quero que você pegue uma caneta Papel ou no celular, anota ONT 0429 Estou agora repassando uma denúncia que recebi Isso aqui é um aplicativo de transporte Transporte desse de aplicativo? Uber? Tem? A placa aqui, ó, ONT 0429 Enche a tela Tá vendo aqui? Pode encher a tela Tira pra mim aí, por favor, o WhatsApp Tira o WhatsApp, por favor Da tela O número aí do WhatsApp, por gente Aí, agora ficou bom pra ver Tá lá, ó ONT 0429 Prata Fiat Palio Ah, mas é outro carro? Pera aí, então ONT 04, bota aquela placa lá Volta o carro pra mim, por favor Cadê o carro? Quero ver o carro Será que é a mesma placa? ONT 0429 ONT 0429 Ué, é o mesmo carro Mas volta agora pra mim Do motorista de aplicativo Deixa eu ver o negócio lá, pera aí Aqui, ó Ricardo tá como O proprietário desse veículo Dirigindo esse veículo Quem é Ricardo? Ricardo é algum servidor da Secretaria de Saúde de Cuiabá? Eu, sinceramente, me desculpa Eu não o conheço Não fiz contato com nenhuma assessoria Da Secretaria de Saúde, da Prefeitura, não Não fiz contato com ninguém Só quero saber Quem é Ricardo? Esse aplicativo aqui Diz que o carro do Ricardo Que pertence Que presta serviço Da Secretaria de Saúde de Cuiabá Estava rodando Como motorista de aplicativo em Cuiabá Quem é Ricardo? Esse carro Palio Aqui, ó Uma corrida, gente Isso aqui é um print de uma corrida Que foi feita, tá? Isso aqui foi feito O chamamento da corrida E tá dizendo Seu motorista tá a caminho O motorista está terminando Outro pedido Presta atenção O motorista do Palio Que pertence à Secretaria de Saúde Está terminando outro pedido E irá buscá-lo em breve Se você deseja mudar sua viagem Você pode estar Aquela coisa toda Mas é o Ricardo Quem é Ricardo? Quero as imagens do carro agora Das imagens Tá aqui ONT0429 Placa Cuiabá É o Palio Outras imagens Cadê? Isso aqui é dentro do pátio Da Secretaria de Saúde de Cuiabá, tá? Tá aqui, ó É o mesmo carro Tem mais imagens? Deixa eu ver Aqui, ó Dá a entender Através dessa informação De que esse senhor é o mesmo Que está Como motorista de aplicativo O que eu preciso saber? Esse carro Palio Pertence sim À Secretaria de Saúde Ele é alugado Para que esses servidores Possam utilizar Para fins De atender a população Ou não Ou o carro é dele O carro é dele? Se o carro for desse servidor aqui Tá certo Ele faz o que ele quiser com o carro Mas esse Palio aqui Porque nós sabemos Que os carros Desse modelo Palio Eles eram utilizados Pela Prefeitura Recentemente mudou Recentemente agora São veículos do modelo Onix Que estão circulando A placa desse carro Eu já consultei A placa desse carro Pertence à empresa Que aluga para a Prefeitura de Cuiabá Não pertence ao Ricardo Só para alguém já Não perder tempo de levantar Mas Pertence à empresa Que aluga carros Para a Prefeitura de Cuiabá Especificamente Secretaria de Saúde de Cuiabá Tá? Não pertence a esse Ricardo Não sei se ele é o mesmo Aqui na imagem Se tiver alguém aí Na Secretaria de Saúde assistindo Arthur É o Ricardo É um servidor aqui Me passa o contato Eu quero fazer o contato Por telefone com ele Explicar Falar Ricardo Você utilizou um carro Que estava alugado Para fins da Secretaria de Saúde De interesse particular Foi isso que você fez? Tá aqui as imagens O carro Um senhor aqui no volante E depois as imagens do aplicativo Para provar Me dá as imagens do aplicativo Tá aqui Isso aqui é um print Foi feito uma corrida Uma solicitação Quem aceitou a corrida Esse senhor aqui De nome Ricardo E a placa tá aqui ONT0429 Se tiver alguma dúvida A gente pode desmentir Tudo isso Através da própria Empresa Uber Se é da Mas isso aqui é da Uber Ou é outro aplicativo? É da Uber A própria Uber Pode também explicar Arthur tá aqui A nota da Uber Tá aqui Esse veículo Trabalhou conosco Num período tal O proprietário aqui Cadastrado aqui Para trabalhar com o motorista Era esse senhor aqui Nome tal Pra provar Se esse carro aqui Ele que pertence A Secretaria de Saúde Ele estava utilizando Para Uber Em Cuiabá Pode isso prefeito? A Secretaria de Saúde É da Uber